No sul do país não tem clássico neste fim de semana, mas em compensação no mês da semana que vem, Porto Alegre vai parar. Não é isso? Vamos falar com a Paloma Poeta. Bom dia, Paloma. Será o maior grenal do século XXI ou o maior grenal da história? Oi, Milena. Muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o Esporte Fantástico. Olha, me pegou nessa pergunta, viu? Mas acho que tem tudo pra ser os dois, porque é a primeira vez que Grêmio e Inter se encontram em uma Libertadores. E os dois começaram o campeonato com o pé direito, 2x0 pro Grêmio, 3x0 pro Inter. Por isso tudo indica que na próxima quinta-feira, 9 da noite, a Arena vai tremer. E esse visual todo aqui, quem tem esse visu é o Diego. Diego, qual é o palpite pra quinta-feira? Já tá acostumado também a ver a Arena assim, né? Vai tá tudo azul na quinta-feira e o palpite é 2x1 pro Grêmio. Vai ter gol do Inter? Vamos deixar o Adalessandro fazer um golzinho pra dar uma amenizada, pra ele não ser expulso. Mas o Grêmio vai sair campeão no final do jogo. Então tá aí, ó. Gol do Inter, vitória do Grêmio. E olha só, nossa produção confirmou agora uma informação dessa madrugada, de que a polícia militar prendeu dois homens por tráfico de drogas na região metropolitana. Prendeu drogas, claro, mas também uma pistola 380, que tá registrada no nome de Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. Essa arma havia sido furtada em 2002, há 18 anos, nunca mais tinha aparecido. A assessoria do Grêmio não quis comentar o caso, pelo menos por enquanto. Bom, Milena, antes de devolver, eu sei que tá cedo, né? Sábado ainda tem até gauchão no caminho da Libertadores, só na quinta-feira. Mas acho que eu já vou combinar aqui com o Diego. De repente, meio de tarde, de quinta, eu já venho, puxo minha cadeirinha e fico aqui, ó, acompanhando tudo de camarote. Boa ideia, né, Milena? Adorei a ideia, Paloma. Aproveite de vir, assim, um belo Grenal pra vocês, que seja tudo na paz, tá? Valeu.